Música 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 Você vai prossemos para uma sua família. Ela é conhece que você leva sua mãe, a sua família. A sua família é conheceu. Antes de conversar com a minha mãe, eu vou te chamar a minha mãe. Por que Deus me abonça. Eu te amo. Eu sou eu a Deus. Eu sou meu pai para minha mãe. Eu sou eu você que eu sou eu. Você égrou que você está aqui, porque todos estão vindo minha casa. Você vai para uma casa. Eu tenho um homem que você quer viver. Deus quer que você seja a vida, sua ordinação. Vem me dizer a isso. Eu tenho algo que você quer fazer. Ele é a o que você quer dizer. Nós não sabemos como isso, você quer dizer. Eu posso dizer que você quer dizer. Mas eu não sei se você quer dizer que você quer dizer. Você pode me dizer que você quer ir e ir, eles me disseram. Então, o que é que você quer dizer, você quer dizer que você quer ir aqui. Você quer dizer que você quer ir e fazer um bom. Eu souvinte, já estou passando ninguém aqui. Vem há aqui. Bom dia o que a gente vai falar do trabalho do trabalho do com elezinho do trabalho. Quando você está, você vai falar do trabalho do trabalho do trabalho do de bêsbê. Screen, deixa eu falar do trabalho no ano. Quê está a damos no hotel? Sim, por ter que falar do trabalho do trabalho. Ou seja, a Cagba é a produção do trabalho. É isso que não é agora mesmo? É a não que fazemos o evento. o senhor e a vontade de conviver os dias a vontade de sermos confiante a vontade de sermos um pouco porque temos aqui a gente não é uma coisa toda é uma coisa que fazemos porque todos os outros podem perguntar então a gente que fazemos a gente que fazemos a gente que conhece étoile de couture a gente que conhece Khadim Gaye é uma coisa que vai sermos como você sabe Os nossos filhos... A gente vai falar sobre o seu nome... Porque as pessoas que não gostam de falar sobre o nosso vídeo... Para que todos os conhecerem o nosso canal... Então nós queremos agradecer... Como nós nos conhecerem... Não podemos agradecer... Seu amigo mesmo... Você sabe que é meu nome... Como é que eu não sei... Eu souvi que a gente não quer dizer... Eu souvi que a gente... Eu souvi que a gente se enviar... Eu souvi que a gente se enviar... Mas agora nós vamos nos conhecerem... Como nós nos conhecerem... Nós estamos nos conhecerem... A gente está no trabalho... A ATS, a Mbalo e a mãe dela. A gente tem uma equipe de Kondo, a Wally D, a Elvision. A gente tem uma equipe organizada por um siso d'or. O siso d'or, não tem uma equipe de Kuma ou ATS. A gente tem uma equipe de Kuma ou a Kuma ou a Kuma ou a Kuma. A gente tem um amigo aqui. A gente tem um pouco para a gente. Esse concurso foi muito fácil de fazer cada um ano de 4 anos. O primeiro programa foi aqui. Se tiver 10 mil francs de inscrição, você vai no concurso. Se ganhar, Inchá'Allah, até o evento de TASS, você vai dar o resultado. Assim, todos vão entender. Você vai falar sobre isso. Surtout que o presidente de ATS, Aminthe, o grupo de ATS, Lamintin, Cheikh, Lai Deme, Mbaye e o comunidade de Momo, Kouloum Dioum e os seus companheiros. Todos estão aqui no evento. Todos estão aqui no evento. Mas Karbala, você tem uma jornada de lançamento de Khamintini que deve ser fechado no 25 de dezembro de Barina? Barina, sim. Você pode fazer isso? Sim, sim. Nós teníamos o convivência do 13 da Sáware Sénégalense, do grupo Ngoyan, e Mbam Lot e Walid. Nós agora temos um batido, ele tem um batido, ele de um batido. Esse tem um batido da Sáware Sénégalense, na humanidade do grupo Ngoyan e Mbam Lot e Walid. Quando a uma jornada do maior, os組my que deve ser fechado no haber e escur Vidé e se faz culto no haber. Todos estão aqui no bózido, mas temos como uma jornada de risco, não, não. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. Isso é uma inovação para o Bisbee. Sim. Isso é possível. Como nós falamos, nós vamos prepará-lo. Eu sei que o ATS, o meu trabalho foi fechado. Ele foi fechado no 25 de dezembro. Ele foi fechado. Antes de ir para o 13, o lançamento do Bisbee. Nós somos todos os quilifes. 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 Nós somos a senhora de FAL. Nós somos a senhora de Mme Kamara, a senhora de Michael Fora, Lai Pythagore Fora, Aminta Pam, a senhora da ATS. Nós somos a senhora. Nós somos todos os quilifes que estão aqui. Nós somos Arona FAL, Arona Sisei, a senhora da AESA, da Montagne. Nós somos todos os quilifes. Para quem sabe a Sisei Mani, Kine Mani, K50, Coaches do好啦. a gente vai falar isso porque todos os outros são todos os que a gente se torne porque nós estamos sempre a gente o que o ATS se torne as pessoas nos mails estão sempre a gente a gente se torne nos carvalha ele tem várias o que a gente tem a gente todos os outros a gente vai falar Agradecer que, com certeza para a regras, não saber se chamar de forma que o autoridade s'estikando. A presente humanidade deve ser levada à transição. Isso deve ser capaz de acontecer. Tudo enquanto pode ter que children. Agradecer que, com certeza, a liberdade com entrar ao outro que seja importante. Inch'Allah. 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 Inch'Allah.